Fala, meu lindo! Meu lindo, minha linda, meus lindos, que alegria! Eu tô com meu coração muito feliz pelo que nós estamos vivendo. Essa é a segunda mensagem da série Oasis, e eu quero que você saiba que o resultado daquilo que você vai ouvir será uma experiência para uma vida inteira em nome de Jesus. Quando compreendemos o poder do foco naquilo que Deus nos chamou, ninguém consegue nos tirar do lugar que Deus preparou pra nós. Então, meu lindo, minha linda, eu quero só te pedir um... O povo clama. O nosso sonho é chegar a 10 milhões de pessoas nesse canal. E falta pouquinho, falta pouquinho. Falta 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 1 milhão, 2 milhão, 2 milhão, 2 milhão. No máximo 2. 1 milhão e 900 e pouco. Então, irmão, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho e manda pros amiguinhos. Até aí, irmão. Curte o vídeo. Quando você curte o YouTube, entende que é algo relevante. Ele manda pra mais gente. Então... Obrigado pelo apoio. Isso aí. O povo vai entendendo. Caso, às vezes, tu vê o vídeo e fala, nossa. Top. Não, comenta. Curte. Compartilha. E vamos pro vídeo. Não vamos perder o foco, né? Nemias, capítulo 6, versículo de número 3. Diz o seguinte. E enviei-lhes mensageiros a dizer. Estou fazendo uma grande obra. De modo que não poderei descer. Porque cessaria esta obra. Enquanto eu a deixasse para ir ter com vocês. Eu sou apaixonado nessa história de Nemias. Talvez você já deva ter ouvido muitas vezes. Mas eu quero isolar uma frase. Eu vou te relembrar da história. Mas quero isolar uma frase. Porque estou fazendo uma grande obra. Eu quero que você diga com a sua boquinha linda que Jesus te deu. Eu diga. Porque. 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 Eu estou. Eu estou. Fazendo. Fazendo. Uma grande obra. Uma grande obra. Uma grande obra. Quando essa mensagem nasceu. Eu pensei em vários temas. Alguns um pouco assim. Alfinetativos. Será que existe essa palavra? É. Por exemplo. Não baixe o nível. Irmão. Eu não sei você. Mas eu sou tentado a baixar o nível todo dia. Você sabe que. Que as pessoas te irritam. Irmão. Se tem uma coisa que as pessoas tem o dom. É de irritar. Vai para a rede social para você ver. Dez minutos. Irmão. Abre a caixinha de perguntas para você ver. Eu abro a caixinha de perguntas. Dez minutos. Me arrependo. Eu abro a caixinha de perguntas. E penso assim. Nossa. Virá coisas novas. Novas demandas. Novas dúvidas. Tudo igual. Os mesmos. B.O. de sempre. E primeiro. Entre as dez. Sempre tem alguém perguntando. Ih. Tatuagem. E tatuagem. É pecado. E tem gente me olhando aqui agora. Assim ó. E aí. Pode. Estou dizendo que me irrita. Irmão. Eu vou falar uma coisa para você. Se você se preocupa mais com aquilo que escreve no braço. Do que aquilo que esconde no coração. O problema é você. Não é a tatuagem. Entendeu? Os irmãos para a tatuagem. Os irmãos para a tatuagem. Calma irmão. Ninguém está liberando nada. Só estou dizendo que tem coisas que são mais importantes do que outras. Ai. Glória a Deus. Eu te entendi. Você me entende. Que tem coisa que irrita. Só que quando você está fazendo uma grande obra. O que desestabiliza qualquer um. Não pode desestabilizar você. E esse é o nosso problema. Nós estamos fazendo uma grande obra. Mas lidamos com a obra como se ela fosse trivial. E por isso que o nosso foco vive perdido nesse mundo. E a gente não consegue olhar para exatamente o que Deus quer para nós. Então a gente faz qualquer coisa. Aceita qualquer proposta. Para com qualquer palavra. Abandona a obra por qualquer coisa. E eu vou te dizer uma. Uma realidade. É normal a gente ser tentado a parar. É normal. Porque quando você está fazendo uma grande obra. O que você faz irrita. Talvez não. Não faça tanto sentido. Mas as pessoas se irritam. Quando o que você está fazendo. Está dando certo. As pessoas se irritam. Quando o que você coloca a mão. Está prosperando. As pessoas se incomodam. E eu quero que você. Divida em três coisas. Que acontecem sempre. Acontece aqui. E repete aqui. Vão ridicularizar. Vão rir. Não vai adiantar. Não vai adiantar. Vão criticar. Não vai adiantar. E se nada der certo. Vão tentar tirar você do jogo. E eu vou te provar isso pela palavra. Tudo isso nasceu. Um dia. Um dia. Eu estava vendo uma. Discovery Channel. Canal dos. Dos tio. History Channel. Discovery Channel. Só velho assiste. Eu assisti. Porque o meu pai. Estava com o controle. As brincadeiras da parte. Irmão. No negócio. Do Discovery Channel. Mostrou um leão caçando. Na verdade. Era uma leoa. E a leoa. Irmão. Você sabe que a leoa que caça. Né? O leão. As irmãs. Calma. O leão só fica aqui ó. Só com a jubona dele aqui ó. Só esperando a caça chegar. E a leoa faz né. Porque o leão é sinistro. Isso é bom. Bom. A leoa está caçando. A cena é muito. É incrível. A leoa fica. Consegue ver a leoa? Só o leão né. Glória a Deus. Ela fica assim ó. Aí ela. Ela faz assim ó. E ninguém ouve. Irmão. Você pode passar no lado da leoa. Que ela não vai te ver. Porque o foco dela. É uma coisa só. A presa. Ela não olha para mais nada. Esse. Esse vídeo. Quando eu vi. Estava falando exatamente sobre isso. O poder de foco. Que o leão. No caso aqui. A leoa tem. Na caça. Ela escolhe. A vítima. A presa. Ela. Se prepara. Ela espera. Ela. É sagaz. Ela espera o tempo certo. Mas nunca. Sem tirar o olho. Ela está com o olho fito na presa. Até a hora que ela identifica. Porque não perdeu o foco. Que a presa está prestes a ser abatida. Então ela. Vagarosamente. Se aproxima. E ataca a presa. E. E a presa descansa no Senhor. Foco. Foco na missão. Nemias. Recebeu uma missão do Senhor. Reconstrua os muros. A honra do povo estava dilacerada. A honra do povo estava. Aos trapos. E a missão era. Reconstrua. Os muros. E o prazo. Era mínimo. Os inimigos. Zombaram. De Nemias. Quando Nemias disse. Vou edificar os muros. Deus me mandou. Eu não sei se para você. Isso é. É. Assim. Já aconteceu. Você contou alguma coisa. Para alguém que iria fazer. Que era o seu sonho. E a pessoa fez assim. Hum. Irmão. Isso acontece. 24 horas por dia. Sempre tem alguém sonhando. Querendo fazer. E sempre tem alguém dizendo. Não vai acontecer. Não vai rolar. Com você. Não dá. Tem gente que inclusive. Vai usar você. Contra você. Como assim. Ele vai te lembrar. Quem você é. Irmão. Eu vou falar uma coisa para você. Deus. Falava comigo. Quando eu era criança. Umas paradas sinistras. E as pessoas. Lembravam para mim. Quem eu era. Para dizer que Deus. Não ia fazer não. A primeira vez. Que eu fui pregar. Na minha igreja. O líder. Lembrou. Quem eu era. Para mim. Ele falou assim. Meu pior adolescente. Eu ia pregar. Irmão. No dia. Não precisava daquela. Ele falou assim. Esse aqui. É o meu pior adolescente. Então ele. Quis me humilhar. Ele colocou uma foto. Na tela. Do meu último retiro. Que eu participei. Irmão. Eu era tão magro. Que de frente. Parecia que eu estava de lado. E como eu estava de lado. Parecia que eu tinha ido embora. E eu sumi para pregar. Naquele cenário. E eu vou falar uma coisa. Lindo. É óbvio que ele não fez por maldade. Mas quando você. Entende. Que a obra que Deus tem com você. É muito maior do que você. Falar. Vai te trazer problemas. O tema da mensagem. Mudou várias vezes. Eu te disse. Não baixo nível. Depois foi. Fala baixinho. Porque tem coisas. Que se você falar. As pessoas vão rir tanto. Que vai te irritar. Então as vezes. É melhor você. Nossa. Lembra daquela musiquinha. Que a gente cantava na igreja. Na casa de Deus. É bem quietinho. É melhor falar baixinho. Por conta dos irmãos. Invejosinhos. Bom. Essa é a minha versão. Vão rir. Sambalat e Tobias riram. Falaram. Você é fraco. O povo de vocês. É fraco demais. Vocês não vão conseguir. O tempo é curto demais. Não vai rolar. Primeira coisa que acontece. Eles riem. Eles não acreditam. E aí a Bíblia diz. Que o Nemias. Nemias é vida louca. Irmão. Nemias reúne o povo. E diz. Nós vamos. Regaçar. E começaram a trabalhar. E aí. A segunda coisa. Aconteceram. Acontece. Aconteceu. Quando. O que você diz. Que era sonho. Começa a se tornar realidade. Vão. Menosprezar a realidade. Que você está vivendo. Compreende isso. Era um sonho. Riram do sonho. Agora é uma. Pseudo realidade. Está aparecendo. Vão ridicularizar. Vão dizer. Que é só. Um foguinho de palha. Eu sei. Porque eu ouvi isso. Foguinho de palha. Penso uma palinha que dura. Foguinho de palha. Mas falaram. Que era foguinho de palha. No dia. Que o primeiro vídeo. Da primeira série. Estourou. Recebi uma ligação. De um. De um. Sambalate. Tobias e Jazem. Da vida. Porque. Eu quero que você saiba. Bebê. Normalmente. Quem te ataca. Você sabe o nome. Porque é de perto. E eu sei. Que o que mais incomoda. É porque. Aqueles. Que deveriam. Te apoiar. Às vezes. São exatamente. Os que te. Atacam. Aleluia. Esse vídeo. Vai ser indireta. Para muita gente. Grupo da família. Vai bombar. Escolham. Quem é. Sambalate. Tobias. Aleluia. Normalmente. Aquele. Que está perto. Que deveria. Nos apoiar. Parece que a gente. Já ouviu isso. É exatamente. Aqueles. Que nos atacam. Que ridicularizam. Que dizem. Que não é possível. Que não vai acontecer. Então. Entenda. Que o segundo. A segunda etapa. É que. Quando está acontecendo. Alguém te liga. E eu estava falando isso. Para você. Recebi uma ligação. De uma pessoa. De um. Brother. Ele disse para mim. Rapaz. Eu vi. O que está acontecendo. E eu. Mão. Eu tinha dado. 10 mil visualização. A minha mãe. Me ligou. Dizendo. Que isso. Está famoso. Minha mãe. E ela ficou brava. Porque tinha um dislike. No vídeo. Ela queria saber. Se dava para descobrir. Quem era. Ela falou. Deve ser alguém da família. Não. Brincadeira. Mas é verdade. Ela ficou brava. Mal sabia ela. O que viria pela frente. Mas. Esse meu amigo. Ligou. E falou assim para mim. Aproveita. Que a onda. Vai passar. Irmão. Eu não conheci o Gabriel Medina. Na época. Me senti ele. Vou aproveitar. Vou pegar o tubo. Vou sair lá embaixo. E acabou. Irmão. O ondinha grande. De que nunca mais acabou. O Neemias está construindo um muro. E tudo isso vai acontecer com você. Eu quero só que você entenda. Vai acontecer. Está acontecendo. Já aconteceu. E vai ser assim para sempre. Deus manda a obra. Você entra de cabeça na obra. Vão rir de você. Vão ridicularizar você. Depois vão dizer. Que é fogo de palha. Que é uma onda. Que vai passar. E você está lá. Trabalhando no muro. Sem baixar o nível. Tem gente que não consegue. Eu sei. E o problema é isso. O problema. É que a gente. Perde o foco. Muito rápido. Tem gente que perde o foco. No início. Tem gente que perde o foco. No meio. Tem gente que perde o foco. Quando está quase acabando. Ele. Desmorona. Irmão. Eu vou falar uma coisa para você. O ser humano. Tem um negócio grave. Ele tem um problema. De autoafirmação. Terrível. A gente pode até dizer que não. Mas a gente gosta de alguém. Que diz assim. Nossa. Que benção. Que você é. A gente é assim. A gente é ser humano. Ah. Eu não faço para agradar homens. Ah. Faz. Sempre tem um backgroundzinho. Por trás. Ah. Eu não me importo. Que opinião dos outros. Que forte assim. Se falarem que você está ruim. Irmão. Eu vou falar uma coisa para você. Eu sou casado. Há 12 anos. Com a mesma esposa. Glória a Deus. Para sempre. Irmão. Ela tem um negócio. Que é tão engraçado. Eu falo para ela assim. Amor. Tem um negocinho no dente. Ela vai. E ela some. E ela volta chateada comigo. Porque eu falei que o dente estava sujo. Ela. Ela nunca mudou. É sempre assim. Ou seja. Você pode dizer que não se importa. Mas você não aceita que alguém te vê. Menos do que você deseja ser. O ser humano é assim. Eu entendo que a nossa batalha. É perder isso a cada dia. Mas nós somos homens. A gente é assim. E reconhecer isso. É o que me dá o foco. Para matar isso dentro de mim. Porque você não vai ser bem aceito para sempre. Você não vai ser amado para sempre. Você não vai ser unanimidade jamais. E quanto mais longe você for. Quanto maior for a obra que você carrega. Quanto maior for a obra de Deus na sua vida. Se prepare. Vão rir ainda mais. Vão ridicularizar ainda mais. E vão tentar tirar você do jogo. E é isso. Ou você aceita que a vida é assim. E se prepara com foco, força, fé no eterno. Ou desiste de uma vez bebê. Ou então diz. Senhor não quero nada que glorifique o teu nome. Quero algo easy. Quero viver uma vida superficial. Trivial. E aí tudo bem. Nunca ninguém vai rir. Nunca ninguém vai ridicularizar. Não vai acontecer nada. Só relaxa. Só senta na rede. Deita. E vive. Mas isso você também não quer. Isso ninguém quer. Por isso bebê que. Das duas uma. Como diz o irmão ratinho. Ou vai ou racha. O Neemias. O Neemias. Está construindo o muro. E quando o muro está ficando pronto. Eles dizem. Ele vai terminar no prazo. Uhum. Porque não tinha mais o que fazer. Estava ficando pronto. Os inimigos começam a ter que reconhecer. Você. Mas eles não reconhecem da forma correta. Eles reconhecem tirando o mérito do que você está vivendo. Então eles dizem. Não. Vai ficar pronto. Mas se pousar um animal o muro cai. Se encostar o muro derruba. Uhum. Uhum. E o Neemias está aqui. Trabalhando. Focado. Focado. Posso dizer uma coisa olhando nos teus olhos lindo. Todas as vezes. Eu vou repetir isso. Para que você nunca mais esqueça. Que Deus te der uma grande obra para realizar. Três coisas irão acontecer. Irão de você. Irão rir. Uhum. Irão ridicularizar a obra que está aparecendo. E quando a obra estiver quase pronta. Vão tentar tirar você do jogo. Mas tem uma quarta coisa que ninguém fala. Ou as vezes esquece. Que quem riu. Ridicularizou. Tentou tirar você do jogo. Quando a obra fica pronta. Vão ter que olhar para a obra. E reconhecer o Deus. Deus que deu ela para você. Deus que deu ela para você. Porque no fim. Nunca é sobre quem edificou. É sobre quem é o dono da obra. Quando nós entendemos isso. Nós ficamos neutros com os ataques. Com os ataques. A obra não é minha. Você entende? A obra é dele. Então você vai. Então riram. Ridicularizaram. E por terceiro. E o último. Foi o que acontece. Que a gente leu. Criaram um plano. Faltavam só as portas. Para ser edificada. Só faltava isso. Não faltava mais nada. Então. Chamaram ele. Nemias. Desce. Vamos fazer as pazes. Vamos juntar todo mundo. Vamos. Ficar amigo. É doido isso, né? Você já. Você já. As coisas sinistras. Você já. Viveu assim ó. Uma pessoa. Que humilhou muito você. Querer ser teu amigo. De repente. Dornada. Sim ou não? Posso contar uma historinha rápida? Só um desabafinho? Eu estou. Todo mundo passa pelos mesmos processos. Não existe vida perfeita. Então. Eu passei por muitos processos. Vou passar por outros tantos. Mas teve alguns. Que foram bem doloridos. E que marcaram muito. De humilhação. De vergonha. E uma pessoa. Era o personagem. De uma dessas vergonhas. E humilhações. Que a vida me proporcionou. No ministério. E aí. Bom. A vida. Graças a Deus. Foi mudando. Deus foi fazendo. A obra. Foi ficando pronta. As coisas aconteceram. E um dia. Eu estou em outro lugar. Desse mundão. Afora. Pregando o evangelho. Eu recebo uma mensagem. No meu WhatsApp. Do nada. E a mensagem do WhatsApp. Era do personagem. Que me humilhou. E ele dizia. Na mensagem. Saudade. Saudade. de você. Meu amigo. Fica até quando. Vamos tomar um café. Irmão. Eu confesso para você. Que eu li a mensagem. Pensando. Tá na hora. Se eu colocar esse amado. No lugar dele. Descer o nível. Perder o foco. Você entende? Riu. Não deu certo. Ridicularizou. Não deu certo. E agora. Quer tirar você. Do jogo. De vez. Tome cuidado. Com as ciladas. Que se armam. Para você. Perder aquilo. Que Deus te deu. Lindo. Tome cuidado. Com os atrasos. Tome cuidado. Com as alianças. Que aparecem. Do nada. Seja inteligente. Tem alianças. Que aparecem. Do nada. E que nunca. Apareceriam. Se você. Não estivesse. Vivendo. A estação. Que Deus te colocou. Pois então. Pense dez vezes. Antes de se aliançar. Com quem apareceu. Não porque você. É alguém. Mas pelo que você. Está vivendo. Importa. Tome cuidado. Com pessoas. Que se aproximam. De você. Só pela estação. Que você está vivendo. Não por quem você. É. Toma cuidado. Vou chamar você. O homem me chamou. Estou até hoje. Esperando. Porque eu não estava. Com saudade dele. E muito menos. Ele de mim. Não pare. Para responder. Não pare. Para brigar. Lindo. A gente está. Na era das redes sociais. Agora. Puxa vida. Todo post. Que eu. Que eu. Coloco. As vezes. Dá umas. Confusãozinhas. Os comentários. Eu. Fico. Com vontade. De comentar. Dai. Assim. Não. 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 Fica. Não. Não. A prioridade. É o outro. A prioridade. É a missão. De Deus que sim reverbera no outro Mas se você coloca a prioridade De maneira errada, você perde o foco e para Eu sou apaixonado por Nemias, porque ele queria a paz Com Sambalat, com Tompias Com Jacém, mas não antes de terminar O muro Não antes de edificar as portas Então quando o mensageiro Vem, ele diz, desce, fala pra eles Eu estou fazendo uma grande obra Eu não vou descer Porque se eu descer, essa obra aqui Vai parar Lindo, se eu parar pra resolver B.O. A obra que Deus me deu Vai parar Então eu preciso entender Eu resolvo a obra que Deus me deu E Deus me ajuda a resolver as treta que causa a obra Deixa que ele resolva Deixa que ele governe Deixa que ele toma conta Deixa que ele te defenda Sabe As pessoas exigem Se defenda Fala alguma coisa Briga Vai pra cima Deus diz, não bebê Cuida da minha obra Deixa que eu cuido dos B.O. que a obra está causando Deixa que eu vou atrás Deixa que eu te justifico Deixa que eu te cuido Deixa que eu apare as arestas Deixa que eu abro os olhos Deixa que eu faço Enquanto você cuida da obra Ele cuida do obreiro Amém Amém Então o Neemias Falou pra eles Não vou Sobe o mensageiro de novo E ele diz Não vou Desce Sobe Vai Não vou Na quinta vez Quem estava tentando chamar atenção Falou o que estava acontecendo Vocês estão querendo humilhar a gente Vocês acham que vocês vão fazer E vai ficar por assim Bom Irmão Foca na obra Que a obra dá certo Cinquenta e oito dias E o muro ficou pronto Com as portas edificadas E a honra do povo Foi reestabelecida Irmão Eu quero que fique muito claro Isso no teu coração Preste atenção Nunca mais esqueça Deus não me deu uma obra E deu só pra mim Existe uma obra Existe um plano perfeito de Deus Com você Oito irmãos acreditaram Então Eu quero que aumente o número Eu vou dizer Existe um plano de Deus Com você Então Você precisa entender Que se o plano é de Deus Combina com Ele Ou seja É muito maior do que você Mas quando Deus te dá É uma chance Extraordinária De que o que você faz Começará a glorificar Aquele que te criou Então lindo Foco na obra David Mas vão rir Foco na obra Mas vão Me humilhar Foco na obra Irão criar mentiras Ao meu respeito Foco na obra Irão tentar Me tirar do jogo Foco na obra Porque o dia Porque o dia que a obra Fica pronta E ela vai ficar Deixa eu parafrasear Porque Deus tem um plano Na sua vida E o dia que Ele começar A acontecer E o dia que o plano For a sua realidade Aqueles que riram Zombaram Não acreditaram Desencorajaram Terão que olhar Os teus olhos E se não conseguir falar Irão se calar Porque a obra É muito maior Do que o obreiro O plano É muito maior Do que o sonhador Porque o dono Da obra O dono Do sonho O criador Do plano É perfeito Não erra E se Ele deu Algo Para você É porque Ele já viu Feito Eu vou te dar Uma base bíblica E vou embora Pedro foi encontrado Por Jesus Na beira do mar Jesus olhou Para Pedro Diz Pedro Tu é um pescador De peixes Mas eu vou te transformar Num pescador De homens Os evangelhos Todos Os quatro evangelhos Você passa Sentindo raiva Do Pedro Porque parece Que o Pedro Não vai Parece que o Pedro Trava E a palavra De Jesus Permanece de pé Vou te fazer Um pescador De almas Vou te fazer Um pescador De almas Ele não desiste Pedro naufraga Ele puxa Pedro para arriba Ele não desiste Pedro nega Ele Ele não desiste Pedro vai embora Ele não desiste Sabe por quê? Porque quando Jesus Começa no Pedro Lá no começo Dos evangelhos Jesus Jesus já tinha visto Pedro de Atos Capítulo 2 O Pedro de Atos Capítulo 3 Me explica melhor É muito simples Lindo Quando Deus Te escolheu Para a obra Que tem pra você Ele já viu A obra pronta Feita pelas Tuas mãos Jesus Jesus Nós não iremos Perder o foco Nem o sucesso Ou o insucesso Nem a crítica Nem o aplauso Nada Jesus irá tirar O nosso foco Porque estamos Fazendo Uma grande obra E nós não iremos Descer Jesus Nós não iremos Parar Não importa O que se levante Não importa O que falem Não importa O que pensam O que importa É a obra Que o Senhor Nos deu E nós não Iremos parar Até que ela Fique Pronta Em nome De Jesus Amém Amém